Eu vou convidar hoje a Fernanda de Moraes, fonoaudióloga e mestre em voz, renomada nacionalmente, para participar da nossa live. Vamos esperar mais um pouquinho. A Fernanda já entrou, né? Agora nós vamos aceitar a participação da Fernanda. Vai ser uma live excelente, viu gente? Olá, Leilson! Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo e com você? Bem, graças a Deus. Um grande prazer. Para mim também. Eu ia falar exatamente isso. Que satisfação conversar com você, direto de Tocantins. Que bacana! Fico muito feliz em poder compartilhar informações, em trocar ideias que possam colaborar com o dia a dia profissional dos nossos seguidores. Ok, muito bom. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? E fica à vontade. Seja bem-vindo à nossa live, né? O espaço é todo seu. Ah, muito obrigada! Eu gostaria de... Bom, você é fonoaudióloga, né? Sim. Mestre, especialista em voz, fundadora do consultoria Voz Treinamentos. Isso mesmo. E a palavra é com você. Primeiro, uma satisfação muito grande de participar, porque o tema da nossa live é a comunicação de excelência. E eu até fui dar uma olhada no dicionário, porque a gente fala tanto, é, falar com excelência, cozinhar com excelência, fazer as coisas com excelência. O que é essa excelência? E aí eu vi que é você ter um nível, uma qualidade daquilo que é superior. E por que é importante a gente se comunicar dessa forma? De uma maneira que seja elevada, que seja com propósito, que tenha um destaque? Porque muitas vezes a gente tem uma reunião, tem um concurso, tem uma apresentação específica. E a gente dedica a maior parte do nosso tempo, não tanto para a expressão das ideias, mas para o conteúdo. E aí eu me atualizo, eu estudo, eu pesquiso, eu monto a minha apresentação, monto uma aula que é bem interessante, mas eu não me preocupo tanto com a forma de expressar essas ideias. E aí eu acabo recebendo muitas pessoas com esse problema, assim, puxa Fernanda, eu dou aula e as pessoas não prestam muita atenção no que eu falo, eu recebo um feedback ruim no final do semestre, que parece que eu não tenho tanta didática, mas eu sei a respeito do assunto. E a gente lembra até de professores que a gente já teve na vida, que sabem tudo, são experts no assunto. Às vezes é pós-doutorado no assunto, mas na hora de falar é aquela voz bem monótona, parece que está morrendo de sono. E a gente nem tem vontade de prestar atenção. Isso quando ele não começa a andar de um lado para o outro, é aquela coisa repetitiva, e a gente fica só acompanhando, parecendo jogo de tênis, só que pensando em várias outras coisas, menos no que ele está falando. E pensando na importância da comunicação, eu não estou tendo uma comunicação que é atrativa, que é agradável, que é admirada perante as pessoas falando dessa forma. E existe até uma pesquisa da Universidade da Califórnia que mostra quais são os recursos que eu uso para me comunicar e para chamar a atenção dessas pessoas. E na pesquisa parece que 93% da nossa comunicação dependem do não verbal, da linguagem não verbal. E dentro da linguagem não verbal, o que é? O que entra dentro dessa porcentagem? A forma como eu falo, a forma como eu uso a minha voz. Então, a dicção, que às vezes a pessoa fala com a boca muito fechada, ou a própria voz, se for alta demais, se for baixa demais, a melodia, se eu falo de um jeito que é linear ou não, se eu uso boas ênfases, a própria dicção, como eu comentei, seguidos pela expressão corporal. Então, na verdade, são 55% de corpo e 38% de voz. Mas no 55% de corpo entra o meu gesto, a minha postura, a movimentação que eu faço, a minha forma de andar para quem faz uma apresentação presencial, ou mesmo no vídeo, como eu utilizo as minhas mãos na hora de falar. Então, resumo da ópera, o que é importante? É claro que eu tenho que estudar o meu assunto, eu tenho que saber o meu conteúdo, mas não é suficiente eu saber de frente para trás, trás para frente, se eu não usar a minha expressão corporal e vocal de uma maneira que seja coerente. Assim, fica difícil atingir a excelência. Se a gente pensar em grandes comunicadores, grandes palestrantes, pessoas que nem são famosas, mas que a gente admira que sejam da nossa área pontualmente, provavelmente são pessoas que se expressam de uma maneira que não é cheia de tédio, aqui como a Neuza está comentando, que é aquela pessoa que fala com desânimo o tempo todo, que não atrai, não captura a atenção das pessoas. Então, na minha experiência, falar de uma maneira expressiva, claro que com bons argumentos, de maneira organizada, é um grande passo para atingir a excelência na comunicação. Verdade, Fernando, verdade. Eu estou aqui extasiado de tanta coisa, eu também estou aprendendo. Ai, que bacana! Enfim, que bom, Fernando, que bom. Isso aí é importantíssimo. E eu gostaria de, antes de partir para a nossa primeira pergunta, eu gostaria de também comentar que, na verdade, parece que a comunicação, então, nesse sentido que você fala, ela vai não só assim da sua voz, o tom de voz e tal, o timbre, a sua altura de voz e tal, mas também daquilo que você tem de dentro, né? O seu entusiasmo para falar, né? Com certeza. E muitas vezes a pessoa, em algum momento, ela é mais extrovertida, né? Nessa palavra que se usa, ou ela é mais introspectiva com algumas pessoas, ela assim ou não, ou em público que seja, né? Sim. Isso, né, Fernanda? Eu acho que isso também é importante, né? Você ter esse entusiasmo interior para se expressar. E de acordo com o perfil de cada um, né, Lenilson? Não adianta a pessoa ser mais... Tem gente que é mais tímida e mais reservada, e ela vai compensar variando mais a voz. É claro que os gestos não vão ser tão exagerados, vão ser mais comedidos. Mas isso não é um problema, porque é o perfil dela. Mas a gente tem que pensar que, de acordo com o perfil, eu vou lapidando a minha comunicação para que ela seja... A atenção das pessoas, porque a pessoa começa a exagerar na movimentação dos gestos, ou fala muito alto, e aí tem um tom mais agressivo na voz. Por isso que, assim, não tem o certo, não tem o errado. É o perfil de cada um que a gente pode lapidar e encontrar o meio termo para transmitir a mensagem de uma maneira que seja com excelência. Perfeito, perfeito. Excelência, essa palavra é muito boa, muito forte. Travou, né? Travou? Você me escuta, Fernanda? Agora eu estou escutando, mas eu não estou vendo. Eu até tirei o meu Wi-Fi, que eu acho que o meu Wi-Fi não está muito bom. Eu estou só com a rede do celular. Mas eu não estou te vendo, eu estou só ouvindo. Ah, tá. O que eu posso fazer? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. A internet, essa hora, ela fica congestionada, né? Ah, tá. Tem isso, né? Deixa eu desligar um acesso que eu estou tendo aqui. Só um minutinho, eu vou desligar um outro ponto de acesso que está tendo aqui e vamos tentar ver se volta a minha imagem, ver se restabelece. Tá ótimo. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o pessoal. Quem aqui fala em público? Fica à vontade. Tem alguém aqui que costuma falar em público? Podem comentar aqui que eu vou respondendo. Aqui a Neuza comentou da importância de lapidar a comunicação. Exatamente. Expressão é tudo. E esse assunto, assim como o Felipe Muniz comentou, é muito importante. Porque, afinal, a gente se comunica. E hoje em dia, quem é que não faz chamada de vídeo, por exemplo? Ou faz conferências. Então, a gente tem que lapidar essa habilidade. É verdade. Então, Fernanda, o que você me sugere? Eu encerro e começo de novo ou eu vou só com o meu áudio mesmo? Você está no Wi-Fi ou você está na rede do seu celular? Estou no Wi-Fi, porque na minha casa a rede celular não é muito boa. Ah, então pode ser que não apareça, né? Só se a gente reconectar. É que aí é uma pena que a gente perde o comecinho, né? Porque não está voltando. Não está voltando. Só um minutinho, deixa eu tentar ver o que eu faço aqui. Tá. A videoconferência fizeram um questionamento para várias pessoas, mais de 500 pessoas. Perguntaram assim, quando você assiste uma videoconferência, o que você repara mais? A roupa... E olha só o que apareceu. A roupa e o cenário. Vocês estão me ouvindo? Fernanda, eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo você. Eu reconectei. Não deu certo. Ah, você quer encerrar e começar novamente? Acho que vai ser melhor, né? Tá bom. Então, pessoal, voltem. A gente vai encerrar, mas voltem conosco. Agora vai. Esperamos que... Você sabe que a última live que eu fiz aconteceu a mesma coisa. A gente teve que encerrar e reiniciar, porque começou a travar tudo normal. Nossa. Mesmo horário? Mais ou menos o mesmo horário que você fez? Foi. Foi, acho que às 19h. Um pouquinho mais tarde. Mas é um horário que é congestionado, né? É o pico, né? É o horário de pico. É, é. Mas não tem problema. A gente volta. Ok, ok. Então, Fernanda, você estava falando que recebeu mais ou menos 500 perguntas, né? E aí eu te pergunto, com base nessas perguntas, e também já emendando uma outra minha aqui, quais são as dificuldades que você percebe na comunicação? Sim. As dificuldades são várias. Muitas pessoas acabam percebendo que falam baixo demais, ou que falam alto demais. E tudo, a forma como eu falo, ela mostra muito do que eu sou. E as pessoas fazem uma imagem nossa do jeito que eu falo, que nem sempre é coerente com o que eu gostaria. Então, por exemplo, se a pessoa fala sempre baixinho desse jeito, parece que ela é muito tímida, que ela está meio intimidada de conversar com as outras pessoas. E essa é a impressão. Aí passa insegurança para as pessoas. Ou se eu falo forte demais, parece meio agressivo. Parece que eu estou brigando agora com você. Então, também não é interessante. Até porque eu estou usando o microfone que já amplifica a minha voz. Então, isso a gente evita. Esses são os grandes problemas. Às vezes, problemas de pronúncia. Eu não pronuncio tão bem. A minha dicção é muito fechada. Ou é aberta demais. Ou as próprias crenças limitantes. A pessoa pensa assim. Ah, porque se eu fizer um vídeo, fizer uma live ou numa aula, Ah, vão pensar o que de mim? Ah, eu vou ficar meio inseguro. E se me der um branco? O que eu faço? Aí vai... Todo mundo vai começar a achar que eu não sei nada. Não vou transmitir credibilidade. Ou, às vezes, a pessoa teve um episódio que não se saiu tão bem e acaba levando isso para as outras oportunidades. Só que a gente tem que focar naquilo que é bom. Um trauma. Teria um trauma. É, exatamente. Só que a gente tem que focar naquilo que é bom. E as outras vezes que você falou para grupos de pessoas e que deu certo. É que a gente acaba sempre levando para o lado negativo. Então, esses são os principais problemas que eu costumo observar. Ou mesmo o medo de falar em público. Tem muita gente que fica com friozinho na barriga. A mão começa a suar. A voz que começa a tremer na hora de falar. Ou a própria respiração que fica ofegante. Penso que até nos concursos públicos que tem a prova oral, muitas pessoas devem ter essas sensações. Que são sensações fisiológicas. Que acontecem. Mas existem formas de driblar essas sensações que são ruins. Até pensando no medo de falar em público. Tem uma pesquisa do Reino Unido que mostra que foi perguntado para várias pessoas. Para 3 mil pessoas. Qual é o seu maior medo? E as pessoas responderam. 46% respondeu que era o medo de falar em público. E o medo de falar em público foi maior do que o medo da morte. Para você ter ideia. Então, tem muita gente que tem medo. E é claro. O medo saudável é esse friozinho na barriga que eu sinto. Que acaba me impulsionando a me preparar mais. A treinar a minha apresentação. A minha aula. O problema é quando isso me bloqueia. Aí eu tenho que procurar ajuda. Muitas vezes uma terapia. Para identificar o que não está tão interessante nos meus pensamentos. Na forma de agir. Para tratar. E existem técnicas na oratória. Na comunicação. Que me ajudam também a sentir mais segurança na hora de falar. Então, independentemente da profissão. Da carreira. Para quem está almejando uma carreira de empreendedor. Ou mesmo em alguma área específica. Ou para quem já está. A comunicação é a base de tudo. Não adianta eu ter várias certificações. Eu ter muitos cursos. Eu ser pós-doutorada em um assunto. E não conseguir me expressar de uma maneira que seja clara. Que seja coerente. Que seja atrativa e admirada. Pelas pessoas que estão próximas de mim. Verdade, Fernanda. E você falando até mesmo da prova oral. Que é uma etapa dos melhores concursos do Brasil. Olha só. Muita gente talvez não sabe. Mas o que eles avaliam na prova oral. Justamente é essas técnicas da boa comunicação. De lidar com situações adversas. Não é exatamente o conteúdo. Tanto é que ela não é, tecnicamente falando. Ela não é a prova mais difícil. Entendi. Não é a etapa mais difícil. A etapa mais difícil por uma série de coisas é a primeira. Por aquilo que pareça. A prova oral é o momento de você se lidar. De lidar com situações difíceis. Então, assim. Os treinamentos específicos. Eles ensinam até você responder aquilo que você não sabe. Olha, que bacana. Você vê que tem pura verdade o que você falou. Existe técnica. Técnica para a gente saber se expor. E até o que você falou é interessante. Porque muita gente, quando eu dou treinamento para grupos. Sempre aparece essa pergunta. Ah, mas e se eu não souber a resposta? O que eu falo? Eu falo, uso aquela enrolation para me sair bem? Cuidado. Porque o grande perigo de você tentar enrolar as pessoas. É que as pessoas vão perceber. Principalmente em prova oral. Se você der uma resposta que você inventou. Que você acha. Que você não tem certeza alguma. É melhor sempre a gente dizer a verdade. Ou que você não sabe aquela informação. E que você vai pesquisar. Ou trazer um assunto relacionado. E existem técnicas de improviso. Que são muito importantes. São essenciais nessas situações. Em que a gente é testado. Do que simplesmente dizer tchau. Não sei. Infelizmente. Reproveito. Não. Existem técnicas para isso também. Conheço colegas. Assim. Interessante esse tema de prova oral. Mas só mais um comentário. Eu tive uma colega do meu trabalho. Que ela foi para a prova oral. É. Em um outro concurso. E ela. Acho que ela foi tão sincera. Que ela chorou. Ai meu Deus. Na verdade ela entrou em desânimo. Coitada. Nossa. Se descontrolou. Ela chorou. Ela desesperou. Descontrolou. É. E ela se traumatizou inclusive. Depois ela nunca mais tentou aquele tipo de concurso. Olha só. E o controle emocional é a base. Hoje em dia muito se fala. Sobre as soft skills. Que são as habilidades comportamentais. Que são esperadas para as profissões do ano. Até todos os anos em janeiro tem uma reunião. Lá em Davos. Que é do Fórum Econômico Mundial. Nessa reunião. Dentre vários assuntos. Eles debatem. Quais serão as profissões do momento. Para esse ano. Quais são as principais habilidades esperadas pelos profissionais. E agora em janeiro. Mais uma vez. Porque já tinha acontecido isso no ano passado. As habilidades comportamentais. Elas foram tidas como mais importantes do que as técnicas. E é o que a gente estava conversando anteriormente. Às vezes as pessoas se preocupam tanto. Com certificações. Com cursos. Atualizações. Que claro que são importantes. Mas sozinho. Não funcionam. Porque não adianta eu ter um currículo vasto. E não saber me relacionar com as pessoas no meu trabalho. Não saber dar uma aula. Não saber conversar. Não saber puxar assunto. Não saber ser uma pessoa agradável. E eu lembro até de um cliente que eu tive uma vez. Que era muito inteligente. Professor de uma universidade. Tinha um alto destaque na área. Mas habilidade comportamental. Muito ruim. Muito pobre. Tanto que a cada semestre. Ele sempre recebeu feedback. Ah, o professor X não tem didática. É muito frio. Não sabe se relacionar com os alunos. Exatamente por isso. Porque é tão técnico. Que perde essa habilidade humana. Que é de você se relacionar. De você ser agradável. De saber quebrar um gelo. Numa conversa. Numa aula. Que são essenciais. Para a gente ter uma boa comunicação. Então é algo importante. Para a gente investir. As habilidades comportamentais. Para eu conseguir até me dar bem nessa situação. Hoje em dia a gente vê o crescimento da tecnologia. A robotização. Os carros. Que já andam sozinhos. As casas que você com o globo ocular. Já abre a sua porta. A gente tem já muita tecnologia na nossa vida. E a gente vê que muitas profissões. Estão sendo eliminadas por conta disso. Por um lado é bom. E tem um lado também que é mais difícil. E quem é que vai se destacar? Não é só quem tem a técnica. Mas é quem sabe lidar com o comportamento. Com essas habilidades que são fundamentais no dia a dia. Profissional de hoje. Verdade, Fernanda. Eu estou impressionado com a pertinência do tema para a nossa área. Vou te falar por quê. Porque nós concurseiros. Assim. A gente tem. Geralmente. O concurseiro. O concursado. Eu já fui nomeado em vários concursos. Em alguns concursos. E a gente geralmente você se tranca para estudar. Em algum momento ou outro. Você se retrai. Então você se acostuma mais em si sozinho. Com os livros e tal. Do que exatamente com pessoas. Nem sempre você vai estar estudando e tal. Com pessoas. Coletivamente. Então assim. Quando você passa. De repente. Muitas vezes. Alguns colegas concursados. Eles não têm tanta habilidade assim. De se comunicar. Sabe? Expressar. Se... De tudo que você falou. Entendeu? Até com outras palavras eu estou dizendo. Isso é um ponto importantíssimo. Muito. Porque aí depois. Isso pode gerar. Eu tenho visto. É que eu observo muito. Esse andar da carreira. Da frustração. A frustração que a pessoa tem. Sim. Sabe? Às vezes ela pensou uma coisa. Ou então ela não pensou como é que seria lidar com outras pessoas. Superior. Ou um parceiro e tal. E é muito interessante também. Nesse ponto. Eu acho legal demais. Demais da conta. Então a gente vê que as outras pessoas que não são concursados. Por exemplo. Entraram. Digamos. Porque tem os que são nomeados. Né? São concursados. São diversos. Tem os dois tipos. Eles têm uma habilidade maior de comunicação. Entendi. É isso. É verdade. E geralmente as pessoas até param os afazeres durante um ano. Vários anos. Por conta do concurso. Né? Só para estudar. Se atualizar. Ficar todos os dias tendo aquela disciplina. E é o que você falou. A gente tem que levar a habilidade da comunicação junto com esse estudo. Junto com esse investimento de tempo. Que o concurseiro tem. É verdade. É verdade. Pois é, Fernando. Muito bom. Agora eu gostaria de saber, Fernanda. Como é que você desenvolveu as suas habilidades? Você já falava bem em público? Como é que era? Não. Eu falava muito mal em público. E é interessante porque geralmente as pessoas pensam assim. Nossa, mas você já nasceu falando bem? Não. Não nasci. Me expressando na câmera de jeito nenhum. Nunca pensei em falar em público. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Na minha adolescência. Eu lembro que minha mãe falava assim. Ah, Fernanda. Vai ali na padaria comprar um pão. Ah, eu inventava 500 desculpas para não ter que ir na padaria falar com o padeiro. Oh, liga para fulano. Não, eu não vou ligar. Amanhã eu estou meio ocupada agora. Inventava um monte de desculpas para não falar no telefone. Porque era extremamente tímida. E eu acabei entrando na faculdade de fono. Porque o meu sonho era atender cantores. E eu gostava de cantar. Cantava na igreja. E uma das minhas amigas teve um problema de voz. E ela falou assim. Olha, Fê. Estou fazendo fono. Tem tudo a ver com você. Dá uma olhada nessa profissão. Aí comecei a me encantar. Eu, que bacana. Trabalhar com cantores. Foi melhorar a voz. Ah, eu adoro. Então, vou entrar em fono. Entrei em fono. Só que, assim. Acabei tendo pouco sobre voz cantada. Fui ver isso só na pós. Mas, durante o curso. Eu lembro que eu tive uma disciplina já. No final do curso. Que a professora. Ela queria me reprovar. Porque todo mundo tinha que se expor na aula. Para contar os casos que atendia. E eu ficava quieta. A não ser que ela me perguntasse alguma coisa. Porque eu não gostava de falar em público. Eu era tímida. E ela falava assim. Fernanda, eu vou te reprovar. Por que você não se expõe? Você não fala? Você é uma fonoaudióloga. Tem que saber se comunicar. Aí eu voltava para casa e chorava. Chorava. Arrasada. Ai, arrasada com isso. E até que um dia teve uma apresentação. E era uma apresentação importante da universidade. Que foi para o reitor. Para várias pessoas. Professores importantes. Com cargos superiores lá dentro. E cada grupo de alunas. Algumas eram individual. Outras em grupo tinham que apresentar um tema determinado. E para mim caiu voz cantada. Que era a minha paixão. Puxa, canto. Adoro isso. Voz. E eu preparei a minha apresentação com muito cuidado. Eu lembro que assim. Eu tentei ser muito criativa. Eu tentei inovar. Fazer coisas que as outras pessoas não faziam. Porque era um tema que eu adorava falar. Eu lembro que eu levei vídeo. Levei áudios. De dar voz antes e depois do tratamento com a fono. Dos exercícios. Para ver as mudanças. E assim. Foi tão legal a minha apresentação. Que quando eu terminei. A professora veio na minha direção. E falou assim. Fernanda. Eu falei assim. O que? Como você fala bem público. E você escondeu isso da gente. Eu falei assim. Eu? Você está falando de mim? Eu falei assim. Eu não acredito. E passando uns minutos. Minhas amigas. Fernanda. Como você fala bem público. Você arrasou na apresentação. Eu falei assim. Gente. Vocês têm certeza que eu falei bem? E assim. Aquilo. Foi um divisor de águas. E assim. A lição que eu tiro daquele momento. É que se você tem que elogiar. Elogie. Porque isso pode fazer muita diferença na vida das pessoas. E isso me deu tanta certeza. Me deu tanta segurança. De acreditar que eu realmente poderia falar bem em público. E acabar com aquele meu passado. De perder oportunidades. Porque quando a gente não se comunica. A gente só perde. Você perde chance de fazer amigos. Você perde chance de mostrar o que você sabe. Você perde chances de crescer profissionalmente. Você perde chances de ampliar seu networking. Então assim. Só perde oportunidade. E eu lembro que a partir desse momento. Eu comecei a estudar mais sobre esse assunto de oratória. Falar em público. Fui para a pós-graduação. Para ver exatamente. De uma maneira mais específica esse assunto. Depois fui para o mestrado. E fui me desenvolvendo aos poucos. E é interessante. Porque hoje. Quem é o meu público-alvo? Eu não trabalho com cantores. Raramente atendo um cantor. Mas são pessoas que falam em público. E acredite. Leilson. São pessoas que falam bem em público. Mas que precisam só daquela lapidada. Sabe? Para brilhar ainda mais. A excelência. Para chegar a excelência. É buscar a excelência. Sim. Aperfeiçoamento. Aquela qualidade superior. Recebo também algumas pessoas. Que são mais retraídas. Que tem mais dificuldade. Mas grande parte. Já são bons comunicadores. Que os outros até pensam. Não. Fulano. Fulano não precisa fazer isso. E é muito legal. Porque o fulano percebe. Puxa. Eu posso melhorar. Porque eu quero uma qualidade superior. Eu quero a excelência. E isso que é muito interessante. Da minha área. E mostra. Sua prova viva. De que a gente pode se desenvolver. Na habilidade que a gente quiser. A comunicação. Ela é uma habilidade. Assim como a corrida. Assim como. Um maratonista na corrida. Ou mesmo qualquer outro profissional. Que a gente admire. Porque a comunicação. Ninguém nasce falando bem. Se a gente vê o Obama. Por exemplo. Que uma pessoa se comunica bem. Ou outros comunicadores. Que a gente se inspira. Ninguém nasceu falando bem. Talvez uns tinham mais facilidade. Outros menos. Mas a gente desenvolve isso. Com o treino. Com experiências. Sem perder a oportunidade. E com técnicas específicas. E assim Fernanda. Você fala em nascer. E assim. Muita gente fala. No linguagem coloquial. A gente fala. Nossa. Meu filho. Aquela criança. Já tem o dom de falar em público. Já discursa para as meninas. Ali não já seria. Uma espécie de. Eu ia falar. Desenvoltura. Não sei se é desenvoltura. Mas é. Aquela vontade. Que ela está expressando. É uma expressividade. Que ela tem. Sim. Ou seja. Ela tem limitações. Para falar para os coleguinhas. Para os pais. Isso já facilita. Sim. Facilita a nossa vida. E é interessante. Porque desde criança. Os pais podem já incentivar os filhos a falar. Até para quem tem filho pequeno. A gente tem algumas técnicas. De você se abaixar. Para falar. Olhando nos olhos. Não ficar lá só de cima. Para falar. Eu não posso falar. Porque minha mãe está lá em cima. Outro nível. Outra hierarquia. Não. De igual para igual. Sempre olhando nos olhos. Parando o que a gente faz. Porque às vezes a gente está com o celular. Está trabalhando. Ele vem. Fala alguma coisa. E você para. Olha. Com paciência. Espera responder. Porque às vezes a gente também não tem paciência. Acaba interrompendo. Não só as crianças. Mas mesmo os adultos. Não exercita a escuta. E a escuta ativa. Ela é fundamental também. Para um bom comunicador. O bom comunicador. Não é só aquele bom de oratória. Mas é aquele que sabe escutar também. Porque não adianta eu falar um monte de coisa. Aqui para o Leilson. Que não é o que o Leilson gostaria de ouvir. Aí a minha comunicação não vai ser efetiva. Minha comunicação é efetiva. Se vai ao encontro das necessidades. Das expectativas. Que o Leilson tem. Por isso é fundamental. Que eu saiba ouvir. Que eu saiba escutar. Quais são essas necessidades. E a gente se torna uma pessoa mais agradável. Quando a gente escuta. Às vezes a gente conversa com outra pessoa. E a gente nem fala muitas coisas. Mas só de escutar mais. A pessoa diz assim. Puxa que bom conversar com você. Viu Leilson. Nossa. Muito legal o nosso papo. E você não disse nada. Você só me escutou. Verdade. Verdade. Então é bem interessante. Essa percepção. E a habilidade da comunicação. Ela é fundamental. Não só na oratória. Mas também na arte. De escutar o outro. É. No nosso trabalho. A escuta é importantíssima. Tem uma grande parte dos atendimentos. Eu trabalho no Ministério Público. E um deles. E a gente recebe pessoas de todo tipo. Então geralmente. Uma boa parte dos nossos atendimentos. A gente recebe pessoas que não são o nosso público. Digamos assim. Porque são vários órgãos. Então tem as suas atribuições. Então a gente se colocar para ouvi-los. E eu tento fazer isso. As pessoas se sentem. Às vezes ela agradece. Antes de você dar uma sugestão. Porque às vezes nós não temos mesmo. A sugestão. Sim. Ou seria só mesmo um reencaminhamento. Ou mesmo só ouvi-la. Sim. É uma ouvidoria. Todos nós precisamos ter o nosso lado. Ouvidoria. Exatamente. Exatamente. Professores que falam até que tinha que ter o curso da escutatória. Ah, é verdade. Afinal a gente tem dois ouvidos e uma boca só. Então provavelmente a gente tem que ouvir duas vezes mais do que falar. Só que às vezes é uma tentação para alguns. Pois é, pois é. Ótimo. Muito bom. E Fernanda. E Vassun, falando assim na questão que você falou da sua aula. Que você era retraída na faculdade. E depois você desenvolveu numa oportunidade que você achou. Sim. Aí eu te pergunto assim. De maneira um pouco mais específica. Dá uma dica para nós. Nós temos aqui alunos. E também nós temos professores também. Sim. Dá uma dica para nós a respeito do aluno, de repente. Como ele se comunicar bem para o professor, digamos assim. Ou uma dica para ele tirar alguma limitação que ele tenha para tirar suas dúvidas, por exemplo. Para fazer uma pergunta, por exemplo. Questionamento. Entendi. Exatamente. Entendi. A gente, a pergunta, ela é muito poderosa. E por que ela tem esse poder? Porque ela vai nortear todo o decorrer da comunicação. Se eu faço uma boa pergunta, provavelmente eu tenho uma boa resposta. Se eu faço uma pergunta vaga, que é prolixa. E aí a gente pensa. O que é uma pessoa prolixa, Fernanda? É aquela pessoa que rodeia, rodeia, rodeia. E não vai ao assunto diretamente. E isso é um grande ruído na comunicação. Porque eu não consigo atingir o meu objetivo. Além disso, eu dou toda a chance do mundo das pessoas pensarem em outras coisas. E deixarem de focar no meu assunto. Ainda falando sobre a prolixidade, que é o contrário de ser objetivo. Você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Leilson. Porque o meu pai é extremamente prolixo. Ele vai contar uma história. Ele vai falar assim. Ah, Fê, sabe quem eu encontrei? O vizinho, o João. Sabe o João, que é irmão da Ana? A Ana, que, nossa, você não sabe. Quando a gente tinha três anos, a gente morava na rua tal. E uma vez a gente estava brincando de carrinho de golemã. E você não sabe o que aconteceu naquele dia. Ele só ia me contar que encontrou o vizinho. E aí ele junta com uma outra história, com uma outra história, com outra história. É claro que em situações fora do meio corporativo. Fora do nosso trabalho. Cabe eu lembrar de outras histórias. Contar muitas histórias. Mas dentro da nossa profissão, é importante que eu seja objetivo. E uma pergunta deve ser objetiva. Ela tem que ir ao encontro daquilo que eu quero ouvir. Então é interessante assim. Tem perguntas abertas e perguntas que são fechadas. A pergunta fechada, a resposta é sim ou não. A pergunta é aberta quando eu quero que você detalhe mais sobre esse assunto. Então antes de fazer uma pergunta, pensa no que você quer ouvir. Qual que é a resposta que você quer ouvir. E estrutura essa pergunta de uma maneira objetiva. Sem colocar muitos detalhes. Porque se o próprio professor, no caso, tiver alguma dúvida. Ele vai voltar essa pergunta para você. E vai perguntar. Mas você está falando isso relacionado a quê? Você quer um exemplo a respeito desse assunto? Porque aí é importante também a parte do professor de parafrasear. Que é o repetir o que eu acabei de dizer. Usando outras palavras para me certificar se eu entendi bem o assunto. Então essas são as principais dicas. Paráfrase é que a pergunta seja objetiva. E que também a pessoa, ao escutar essa pergunta, que faça essa paráfrase. Que é o repetir o que eu acabei de dizer. Usando outras palavras para me certificar que realmente eu entendi qual que é aquela dúvida. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Os alunos vão gostar muito. Ah, que bom. Vou rever essa live para eu anotar bem. Deixar bem anotado. Aí você vai falar. Mas você não foi objetivo. Eu não fui objetivo, né? É, você vai falar para o aluno, né? No caso. Você não foi objetivo. Ah, tá. Repete de maneira objetiva. Ah, tá, tá. Pois é, pois é. Vou ver. Exatamente. E nessa época, Fernanda, o nosso cotidiano agora de grande... Dia da pandemia, né? Sim. Nós temos que ficar isolados. Nós temos um compromisso de isolamento, de distanciamento e outros nomes, né? Que se dá. Sim. Exatamente. Nós estamos tendo agora muitas videoconferências, né? Seja por fazer, família, né? Sim. Ou até mesmo profissional. No nosso caso, criando conteúdo. Com certeza. Como lidar com a dificuldade diante das videoconferências? Como lidar com... Falhou. Naturalidade. Com naturalidade. Muitas pessoas ficam intimidadas de olhar para a câmera. Porque não é tão humano, né? Você olhar para uma máquina, olhar para um celular, olhar para um notebook. É muito esquisito no começo. E isso é facilmente compreensível. E o que é importante é que a gente tome alguns cuidados. Primeiro, tente agir com mais naturalidade, mais espontaneidade possível. Pensando, eu estou conversando com o Leilson, aqui é uma situação mais profissional, não é tão pessoal, não é com a minha família. Então, eu não preciso estar toda jogada na cadeira, toda corcunda, largada. Não, tem que manter uma postura. Porque aqui a gente está em um ambiente falando de business, né? É mais profissional. Então, sempre buscando um bom enquadramento na câmera. Sempre que eu falar... Se eu falo para um grupo de pessoas e eu não estou me direcionando a uma só, eu olho para a câmera. Por que para a câmera? Que é para todo mundo se sentir olhado. Ninguém gosta de conversar com alguém que fica olhando para baixo enquanto fala, olhando para cima. Para onde a gente olha, nós direcionamos a atenção das pessoas. Por isso, é fundamental que eu faça um esforço de olhar para a bolinha do celular ou olhar para a bolinha do notebook para que a pessoa se sinta olhada. Segundo ponto é tomar muito cuidado com o cenário também, o plano de fundo. Uma pesquisa recente demonstrou que as pessoas reparam mais no cenário, no plano de fundo do que na roupa que a gente veste. E a gente se preocupa tanto, assim, ah, porque eu vou colocar aquela camisa, aquela polo, aquele colar, as meninas, e não presta tanta atenção no plano de fundo. Às vezes tem aquela pilha de roupa para passar, ou tem o filho passando toda hora. Então é interessante que eu escolha. Se você não tem uma estante de livros como a do Leilson Agli, que está bonito, né? Que a gente vê, assim, que chama atenção, mais profissional, escolha uma parede branca, uma parede lisa, ou uma parede que tenha um quadro, alguma coisa que sinalize que é um cenário interessante, que não vá distrair a atenção das pessoas dessa forma. Além disso, é importante que, além de eu ter um olhar que seja coerente, que eu tenha um bom enquadramento. Por quê? Se eu falar perto demais, e tem gente que faz a live assim, né? Você só vê a boca da pessoa, só vê a testa. E aí, como você vai conseguir conversar de uma maneira efetiva? Ou distante demais? Eu falo muito longe do celular, dá a impressão de que eu estou meio intimidada, não estou muito à vontade de conversar com o Leilson. Então eu mantenho um bom enquadramento, que dê até para eu usar gesto. Em alguns momentos eu enfatizo uma ideia, minha mão aparece, a outra mão aparece, mas só quando eu enfatizo, quando eu destaco as informações importantes. E não o tempo todo, porque isso vai poluir o meu vídeo, vai parecer que eu estou meio indignada, que eu estou nervosa. E também não o tempo todo retraída desse jeito que parece que eu não estou nada à vontade de conversar com você. Não é natural, não é espontâneo. E além disso, é importante que a gente seja objetivo mais uma vez. Porque é diferente, quando você está no vídeo, não é a mesma coisa de uma reunião presencial, de uma aula, de uma palestra. A gente não tem aquele contato humano para fazer um quebra-gelo, para tomar um café com a pessoa antes, não. Então eu tenho que ser curto, ser objetivo. É melhor que eu tenha numa reunião, por exemplo, dois, três assuntos no máximo e não mais do que isso. E essa tendência de falar em vídeos, ela é crescente, mesmo talvez pós-pandemia, as últimas pesquisas mostram, sim, que 86% das empresas, elas provavelmente vão continuar fazendo conferências. E isso é um dado, assim, muito importante, muito relevante e que mostra que eu tenho que investir em saber falar diante de uma câmera. E às vezes a gente pensava, não, só o repórter, o apresentador de TV que tem que falar na câmera. Agora, não. Todos nós temos que saber falar numa câmera. E isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver também. Tanto que é um novo nicho de mercado para a minha área, para desenvolver essas pessoas, para falar de uma maneira articulada, de uma maneira que seja persuasiva, objetiva, usando gestos coerentes. E não mais tanto as palestras presenciais, as aulas, mas situações que são mais contidas ao vídeo. Então, é fundamental esses cuidados. A objetividade, uma boa iluminação também. Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa e a sala é escura, fica com a janela na contraluz. Então, a janela atrás, que deixa a pessoa mais escura ainda. Você não consegue observar a expressão. Será que a pessoa está sorrindo? Será que ela está séria? Eu não consigo enxergar. Então, sempre com uma boa iluminação. Se você não tiver uma luz apropriada para isso, só de falar próximo de uma janela já ajuda muito. Então, assim, a gente não precisa gastar, investir muito, né? Cinco, dez mil reais para ter uma câmera, ter uma luz. Não, não precisa. A gente consegue usar o que nós temos, mas de maneira cuidadosa. Tomando cuidado com o cenário, tomando cuidado com a iluminação, posicionando bem o seu celular para que a pessoa consiga se visualizar. E sempre com a câmera na altura dos olhos. Nunca você olhando para baixo ou olhando para cima. Que também dá uma impressão e você vai se cansar muito mais se ficar o tempo todo com a cabeça elevada desse jeito. E é tão crescente a tendência de falar nos vídeos que esses dias também eu vi uma pesquisa com o CEO do Zoom e ele comentou que em abril, abril é, teve um crescimento assim que explodiu de pessoas usando o Zoom que a média foi de 300 mil pessoas por dia usando o Zoom. Então, assim, é muita gente, né? Se a gente for pensar, assim, é muita gente e é importante que eu desenvolva essa habilidade para eu ser bem entendido pelas pessoas que estão próximas de mim. Verdade, verdade, Fernanda. É muita gente mesmo. Isso em abril, né? Em abril, imagina agora. Imagina agora, que está cada vez mais crescente. Com certeza. Só cumprimentar um pouco a gente, Fernanda, para dar um cumprimento. Vindo aí, meu amigo, obrigado. Daniela entrou também. Neuza, obrigado pela excelente live. Eu não sei se você percebeu, mas o excelente eu gosto de usar porque o CPL é curso preparatório de excelência, né? Ah, já é um concurso superior, né? Tentamos, tentamos. E até aproveitando o seu comentário, Leuza, o pessoal que quer convidar outras pessoas para essa live é só clicar aqui no aviãozinho, aqui embaixo, chama os seus amigos para não perder essa informação tão importante para o nosso dia a dia. Sim, ótimo, ótimo, ótimo. Live perfeita. Eu acho que hoje, sem dúvida, a melhor live do Tocantins nesse momento. Olha! Sem dúvida. Que legal! Se não, quase na região norte. Uhul! Que bom, tá vendo? Privilégio. Com certeza, mil. E assim, a gente não pode deixar de falar também, né? Quando a gente fala em comunicação, na questão da dicção. Né? Eu gostaria de fazer primeiro uma pergunta. Talvez ela é muito simples. Que a gente usa também e a gente... Eu queria que você conceituasse. Claro. O que é a dicção? Sim. E se ela é importante, né? Claro. Que muita gente fala, ah, preciso melhorar a dicção. E o que é essa bendita dicção, né? A dicção é a articulação, é a pronúncia dos sons. A dicção... Quando eu falo em melhorar a dicção, melhorar a articulação, dois pontos são importantes. O primeiro é a amplitude do movimento. O quanto eu abro a minha boca para falar. Imagina se eu falo o tempo todo com o dente bem travado, quase sem movimentar a minha boca. Você vai falar que ou eu estou meio mal-humorada hoje, ou que eu estou com uma dor de dente horrorosa que eu nem consigo abrir a boca. E se o contrário, eu falo exagerando na abertura da minha boca, as pessoas vão falar assim, nossa, a Fernanda é muito metida. Essa é a impressão que eu causo. Então assim, sem os excessos, sem oito e sem oitenta, mas o intermediário, que é o interessante, que eu pronuncio de uma maneira clara, e quando eu pronuncio de uma maneira clara, eu transmito mais segurança, eu transmito mais convicção do assunto. Não adianta eu saber demais sobre um assunto e falar de qualquer jeito, sem abrir a boca desse jeito. Eu não vou transmitir credibilidade. E o outro ponto importante, além da amplitude do movimento, e isso a gente consegue por meio de exercícios, é a pronúncia dos sons, principalmente quando os sons são parecidos, a precisão de cada som. Por exemplo, se eu disser faca e vaca, F e V são sons muito parecidos. E tem que ser muito claro para as pessoas. Imagina eu falar assim, que a faca da fulana ficou na gaveta. Ela pode entender? A vaca da fulana ficou... Peraí, como assim? Não vai pegar muito bem, né? É verdade. Isso, a pronúncia tem que ser muito clara quando eu falo. E essa é a dicção. E o que ajuda a dicção? É eu ler trava-línguas, por exemplo, que são aquelas frases cheias de tra, glá, pra, e a prática, viu? Leio, isso não adianta. Eu leio uma vez e achar que amanhã a minha dicção está igual a de um apresentador de TV, que não vai estar igual a de um apresentador de TV. Eu preciso praticar isso, como tudo na vida, né? Quando eu tenho um objetivo, eu preciso praticar. Quando eu tenho uma apresentação, eu preciso planejar essa apresentação. A mesma coisa na dicção. Então, eu tenho que fazer exercício várias vezes por dia, todos os dias, até atingir a excelência. Perfeito, Fernanda. Perfeito. Sobre a prática, você já deve ter ouvido falar, ou lido, né, a respeito das 10 mil horas. Já viu falar? Já! Dos experts, o Michael Jordan, salvo engano, os grandes palestrantes americanos do mundo e tal, né? Sim. 10 mil horas de trabalho, né, ou de treinamento que seja, né? Imagina, até a gente chegar às 10 mil horas. Já vi isso em algumas palestras, né? Sim, é muito interessante, é muita coisa, é muita coisa. E é interessante porque tudo precisa, toda habilidade que eu quero desenvolver, eu preciso treiná-la. Nada a gente consegue de uma hora pra outra isso. Eu quero aprender um instrumento, eu quero aprender a tocar violino. Eu não tenho ideia de que nota é em cada uma das cordas. Não dá pra um dia, pro outro, como fazer uma serenata aqui em casa. Não dá. Eu preciso de tempo pra treinar e ter paciência também, porque são passinhos ao longo desse treinamento. É cada degrau, um degrau por vez. A gente vive hoje, amanhã treina mais um pouquinho e vai conseguindo desenvolver essa habilidade. E é interessante você comentar sobre a dicção, porque muitas pessoas que fazem um curso de oratória ou um treinamento, que eu faço isso sempre com as pessoas, as pessoas às vezes vêm com uma ideia de que, ah, porque de hoje pra amanhã eu vou ser ou orador ou palestrante. Não, isso não existe. Se alguém te vende um curso falando que de hoje pra amanhã você vai ser orador ou palestrante, desconfie. Porque o que acontece num treinamento desse é que a sua habilidade, a sua auto-percepção, ela aumenta. Você vai ficar muito crítico, assim, do que você faz, daquilo que você não faz, da hora que você falou e foi desorganizado, ou da hora que você falou e foi muito bem organizado e você conseguiu influenciar. E aos poucos você vai desconstruindo esses ajustes que te acompanharam ao longo da vida e vai incorporando uma nova forma de falar. Então, assim, todo treinamento de oratória, de competência comunicativa, claro que é válido, mas pra você desenvolver essa auto-percepção e conseguir observar quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, pra, assim, potencializar aquilo que você já tem de bom e, claro, minimizar aquilo que não é tão interessante de acordo com o seu objetivo. Não é pra todo mundo usar o mesmo gesto, a mesma voz, o mesmo olhar, não. Mas de acordo com o perfil de cada um, aquilo que a gente tava falando lá no início. Tem pessoas que são mais introvertidas e tem pessoas que são mais soltas, mais articuladas e, de acordo com o bom senso, de acordo com o perfil de cada um, a gente descobre qual que é a nossa identidade de comunicador. Que pode ser tão boa quanto daquela pessoa que eu admiro, mas não igual. Não preciso falar igual àquela pessoa. Eu posso me inspirar naquela forma de falar, mas pra descobrir o meu jeito de falar, o jeito da Fernanda. Perfeito, Fernanda, perfeito. A Keza falou, inclusive, aqui em paciência e dedicação, né? É uma das características. Com certeza. Pra tudo na vida, né? Pra tudo na vida, perfeito. Fernanda, eu quero te dizer, primeiramente, que você me deixou à vontade. Eu que eu digo isso. Porque, realmente, eu falo em público já há algum tempo, né? Eu... Dizemos que eu goste. Eu não sou daqueles que não gostam de falar em público. Eu me predisponho a falar em público e também falo. Até, inclusive, em questões da igreja, né? Mas, realmente, tem situações que a gente precisa melhorar, sim. Tem momentos que a gente, realmente, se sente mais acanhado e precisa trabalhar isso. E, às vezes, a gente tá quase passando do 80, né? Aliás, tá chegando no 80 e sendo que não é pra chegar no 80, né? Sim. E nem ficar no 8, né? Com certeza. Sim, ter bom senso. O nosso tempo tá quase acabando, né? Mas, assim... Fernanda, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, o seu curso, o que que pode fazer? E também você pode falar mais, também, um pouco, que eu só citei no início, sobre os seus cursos, o seu treinamento. E, claro, pra quem quiser conhecer um pouco mais, eu faço treinamentos individuais e treinamentos também em grupos. Qual é a vantagem do individual? É que ele é personalizado pra aquilo que você precisa. E, em grupo, a gente trabalha, de uma maneira geral, várias habilidades da comunicação. E, pra quem quiser saber mais, é só entrar no meu perfil, me seguir lá. E lá tem um link, clicando nesse link, vai te redirecionar pro site, pro canal do YouTube, que tem muitas dicas no canal do YouTube. Tem mais de 200 vídeos, que eu dou dicas semanais de como você melhorar a sua comunicação nos diversos contextos, pra vídeos, apresentações, pra relacionamentos. É bem interessante, eu sou suspeita, né? Porque eu adoro fazer isso. Então, eu acho bem interessante. São muito bons, são muito bons. Eu acesse. Ai, que bom. E quem quiser mandar direct, também com dúvidas, fiquem à vontade. Perfeito, Fernanda, perfeito. Fernanda, tem mais alguma dica final? O que você gostaria de dizer pra gente pra concluir? Sim, sim. Como dica final, a primeira que eu dou é que vocês sejam sempre autênticos. Não tentem copiar outros comunicadores, outros profissionais, outros líderes. Sejam do jeito que vocês são. É claro que adequando ao seu objetivo, adequando ao seu público-alvo. Além disso, use o seu celular, não só pra gravar os vídeos, pra assistir lives interessantes, mas pra se gravar. A gente tem uma ferramenta muito poderosa no celular, que é o botão de gravar. Porque você gravando a sua apresentação, gravando um trecho da sua fala, você assiste e começa a elencar. Quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas fortalezas? Coloca isso de um lado de um papel. Ah, eu falo com uma boa dicção, eu sei bastante sobre o assunto. E do outro lado da folha, quais são as suas fraquezas? Quais são os pontos que você pode melhorar? Ah, eu não uso muitos gestos. Ou, ah, o enquadramento ficou ruim. Ou, ah, eu fiz o encerramento ruim da minha fala. Porque essa é a melhor forma de eu observar aquilo que eu posso melhorar. E claro, começar a trabalhar nisso. E também observar aquilo que eu tenho de bom. Pra usar em outras oportunidades. Pra potencializar, pra maximizar isso no meu dia a dia. Então, usem essa ferramenta que ajuda muito. E a terceira dica que eu deixo, além de ser autêntico, de fazer, gravar vídeos, é que vocês se inspirem em bons comunicadores. Então, se você admira alguém que trabalha com você, ou que é da sua família, ou que é uma pessoa de destaque da mídia, assista bons vídeos. Quando a gente assiste bons vídeos, a gente tem neurônios espelhos. E esses neurônios espelhos, eles nos ajudam a reter essas informações que são boas, que são bons exemplos, e a gente passa a incorporar no nosso dia a dia. Uma dica é o site do TED. TED.com. T-E-D.com. Que tem palestras de até 18 minutos de duração sobre isto. Eu me sinto melhor. E só pessoas muito capacitadas, que passam por um filtro muito importante, muito exigente, criterioso, podem participar do TED. Então, essas são as minhas principais sugestões. A autenticidade, grave vídeos com o seu celular e faça uma autoanálise. E se você perceber que não consegue mudar sozinho, procure ajuda. Procure um curso, procure um treinamento personalizado. E terceiro, que você assista bons vídeos para se inspirar no seu dia a dia. Procure a Fernanda, né, gente? Ah, eu estou aqui à disposição. Pode mandar dúvidas pelo direct também. Fernanda, eu vou... Eu vou te... Eu consigo te localizar lá no TED? Só já tem uma palestra lá? Ah, não tenho ainda. Eu estou no YouTube ainda. Mas quem sabe um dia eu vou colocar essa meta para mim. Sim, sim. Perfeito. Porque, inclusive, o TED... Ele tem canal no YouTube também, né? Você sabe, né, o TED? Tem, sim. Tem muitas palestras aqui no Brasil, né? Nacionais e internacionais, né? Também gosto muito de ver. Já vi muitos, já. Ah, exato. E eu acho que você ficou perfeito lá. Não se inspira. Ai, tomara. Vou colocar essa meta para mim. Ah, eu acho que... Com certeza. Eu acho que já está o nível do TED acima, quem sabe, né? Nossa, muito obrigada. Pois é, Fernanda. Fernanda, eu que agradeço muito mesmo, viu? Agradeço demais. É um tema muito excelente, que eu gosto muito. Essa questão da comunicação. Tenho vários livros de comunicação aqui. Enfim. A aluna nos pediu... Vou contar rapidamente, né? Para encerrar. A aluna nos pediu... Leilson, traz algum curso como falar em público. Aí eu pensei... Por que não uma live, né? Nesse momento, lá. Claro. Um conteúdo muito bom, de maneira mais natural. e acessível, né? Para todos. Com certeza. Então, acho que você... Muito obrigado. Te agradeço muito. E o pessoal também quiser nos acompanhar. Tem o nosso canal aqui no Instagram. Sim. No momento, só no Instagram mesmo. E... Fernanda, conte conosco. Se porventura necessitar. Claro. Com certeza. Eu agradeço imensamente também. Peço para o pessoal fazer um print aqui da tela. Marcar o Leilson. Marcar a Fernanda. Fernanda, para a gente distribuir esse assunto. Compartilhar as boas ideias com as outras pessoas também. Eu quero agradecer imensamente o convite. Foi muito bacana participar. Você é uma pessoa também que me deixou muito à vontade. Que fala muito bem nos vídeos. E muito obrigada a cada seguidora aqui presente, que dedicou aí o seu tempo, investiu o seu tempo para nos ouvir. E nos vemos muito em breve, se Deus quiser. Com certeza, Fernanda. Obrigado você. Obrigado também aos seguidores também, que estiveram presentes também. Um grande abraço. Boa noite. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.